Hoje foi um dia difícil para a gente, na verdade. Você falou dos japoneses, né? A gente foi eliminado no skate masculino, né? Os japoneses, o surf, o judô, a Rafa Silva, né? Que perdeu. E acho que teve a Carolina, da tênis de mesa, também, que perdeu agora para os Estados Unidos. Ah, perdeu agora. Foi agora à tarde, é. Foi um dia difícil para o brasileiro hoje, porque a gente não conseguiu nenhuma medalha. Existiu uma expectativa, né? A Rafa Silva chorou muito. Ela, que é medalhista olímpica, né? Campeã olímpica, chorou muito. Que falou que não era o resultado que ela queria. Foi uma luta muito difícil, decidida ali no VAR, né? No VAR do judô, ali, né? São regras muito técnicas, né? Muita gente questiona ali a decisão. Para quem acompanha, de fato, o esporte, consegue entender melhor, né? Mas é como se fosse uma decisão ali no VAR. Ela tomou a terceira punição e acabou ficando sem a medalha de bronze. E só um detalhe a mais também, né? Ela perdeu um ano de preparação por doping dela mesmo. Pois é. Ela se dopou também, então isso pesa. Tchau. Tchau. Tchau.